Se correr é fiel, pega-se, fica porrada, come Guerreira que é fiel, honra a moral e o seu nome Guerreira que é fiel, honra a moral e o seu nome Guerreira que é fiel, honra a moral e o seu nome Se correr é fiel, pega-se, fica porrada, come Guerreira que é fiel, honra a moral e o seu nome Se correr é fiel, pega-se, fica porrada, come Guerreira que é fiel, honra a moral e o seu nome Se for pra falar de minha mãe, fala direito Da favela eu sou cria, também tenho meu respeito Sou a Cátia Fiel, quero ver se tu me aguenta Se começar fofocada, vai sofrer as consequências Mas amiga tira onda, sozinha ela mete o pé Ela não tem disposição pra encarar a mulher de fé Se liga sua mamada, safada, filha da puta Quando eu estiver passando, é melhor trocar de rua Hoje eu acordei com vontade de destruir Amante, mas nem sonho hoje, tu foge de mim Pros homens que estão presentes, eu não tô de simpatia Sou fiel na favela e cem por cento eu sou na pista Se correr é fiel, pega-se, fica porrada, come Se correr é fiel, pega-se, fica porrada, come Guerreira que é fiel, honra a moral e o seu nome Guerreira que é fiel, honra a moral e o seu nome Guerreira que é fiel, honra a moral e o seu nome